Vamos começar com os gols. Ontem teve Série B, Série A e Libertadores. Dá uma olhada. Libertadores. Jogo de ida da semifinal e o Galo amassou o River. Deverson abriu o placar para o Atlético Mineiro. Deivinho no segundo tempo guardou outro. E Paulinho, com assistência do Deverson, fechou a conta. Galo forte, Vingador 3. River Plate 0. Rodada atrasada do Brasileirão e o Fluminense venceu o Atlético Paranaense por 1 a 0. Gol de Germancano. Voltou a fazer o L de Lourenço. Pela Série B, o Havaí perdeu para o Novo Horizontino por 2 a 0 e chegou a seis partidas sem vitória. Neto Pessoa fez os dois gols do jogo. E o líder Santos venceu o Ceará na Vila Belmiro. Diego Pituca fez o gol da vitória do Peixe. Hoje tem ponte preta e brusca pela Série B do Brasileiro. O lateral Ronei falou sobre o confronto direto desta noite para fugir do rebaixamento. É um jogo extremamente difícil, né? É um confronto direto, onde possibilita a gente, ganhando a partida, a gente sair da zona de rebaixamento ou pelo menos deixar-nos bem próximos da saída. E a preparação, embora um pouquinho mais curta, essa semana com três dias de treinamento, acredito que a equipe está bem preparada, a gente está bem numa evolução muito boa. E a gente está pronto para ir lá buscar os pontos necessários. A gente tem a maioria dos jogos com frontos diretos. E isso nos possibilita ter uma chance maior de sair dessa zona desconfortável. E acredito que com o trabalho e a evolução que a gente está tendo, a gente consiga almejar os pontos necessários e a gente conseguir se livrar dessa zona tão incômoda. O Ponte Preta está em crise. Perdeu o clássico para o Guarani na última rodada. Está na zona de rebaixamento também. Então, confronto direto, o Brusque tem que fazer um crimezinho lá em Campinas, voltar com ponto ou pontos nessa luta contra o rebaixamento. Hoje tem Marcírio no Gigantão. Também o marinheiro joga. Depois de vencer em Floripa, os meninos do Marcírio voltam a enfrentar o Havaí pelo jogo da volta das quartas de final da Copa Sul Sub-20. Hoje, 19h30, 7h30 da noite. A entrada é 1kg de alimento não perecível. O time do Marcírio é bom. Garotos promissores. A base do Marcírio está fazendo um grande ano. Semifinalista do Catarinense Sub-20. Quarta de final de Copa Sul Sub-20. Muito perto da semifinal também. Deve confirmar hoje à noite contra o Havaí. Então, o torcedor está convocado para hoje no Gigantão, 7h30 da noite, prestigiar a base do Marcírio contra a boa base do Havaí. É um confronto catarinense hoje no Gigantão, 7h30 da noite. Vôlei. Ontem, o Abel Moda Vôlei perdeu para o Praia Clube fora de casa. As atuais vice-campeãs da Superliga, as mineiras, venceram o time de Brusque por 3x7x0. Parciais de 25x16, 25x18 e 25x21. Nessa sexta, o Abel Moda Vôlei estreia em Brusque contra o Fluminense às 19h30. Foi um início muito difícil, pesado, né? Pegar a atual campeã, a atual vice-campeã. O Abel Moda Vôlei acabou perdendo os dois jogos. Mas, diante do torcedor aí na sexta-feira, de repente, contra o Fluminense, o time de Brusque pode conseguir aí a primeira vitória. Gente, na semana que vem, vamos exibir uma reportagem com as crianças que praticam motocross. Desde os três anos já estão competindo e treinam lá na pista do Cirina Lama. Muito legal. Sucesso ao Mirko viaja essa semana para os Estados Unidos. No final de semana ele vai competir numa prova de Halloween. E na outra semana, no primeiro final de semana de novembro, aí sim o Mundial. A gente segue na torcida acompanhando, mantém a gente informado. É nosso espectador, o Mirko33. Já foi em outras notícias aqui no BG Esporte também. Atletas de Balneário Camboriú vão representar o Brasil em dois campeonatos mundiais de boxe. Lembra da Isabela Maguila? Que a gente fez reportagem. Ela e mais cinco atletas do projeto social Anjos Sem Asas foram selecionados. O projeto existe desde 2017. A gente fez uma reportagem muito legal. A Isabela treinando, olha que legal. E em parceria com o 12º Batalhão de Polícia Militar de Balneário Camboriú. O Mundial que eles foram convocados será disputado no Bahrein a partir de hoje até o dia 30 de outubro. Este evento é chamado de Olimpíadas Mundiais Escolares. A Isabela Maguila e o Oliver Rezende vão representar o Brasil nessa competição. Já no Mundial Juvenil, em Montenegro, estarão na disputa o Cristiano Polenta, Guilherme Feijão, Aquiles Lopes e o Givaldo Gafanhoto, todos do projeto Anjos Sem Asas, que já estão aí nessa viagem internacional. A gente segue acompanhando também e torcendo muito para o boxe de Balneário Camboriú. O torneio de pádel para mulheres, o TPM, reuniu 468 atletas e um público de mais de 4 mil pessoas no data pádel em Camboriú. Olha quanta gente participou, temos alguns registros aí. Olha quanta gente participando do TPM que se tornou a maior competição feminina da modalidade da América Latina. Essa foi a oitava edição. Ao todo, foram disputadas sete categorias durante o final de semana. O evento beneficente contribuiu com o projeto Luz de Curitiba, através de um brinde que foi entregue aos participantes. Uma sacola eco feita à mão. Também foram arrecadados cerca de 500 brinquedos que serão doados para uma entidade beneficente da região. Parabéns aí pela iniciativa, o TPM, que é o torneio de pádel para mulheres, que aconteceu no final de semana em Balneário Camboriú.